Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóses, nessa sexta-feira, hoje, dia 15 de janeiro de 2021. E hoje é um dia muito, mas muito especial mesmo na minha vida. Hoje é aqui o dia da minha profissão religiosa. Eu que fiz a profissão religiosa em 2006. Em 2006 que eu fiz a profissão religiosa. E praticamente aí são 15 anos. Vai 15 anos de votos de castidade, pobreza e obediência. Na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, SCJ. No qual sou indigno de fazer parte. Eu não sei como esse povo aí me deixou entrar nessa congregação. Eu não sei como eu fui aprovado aí para ser religioso, de votos perpétuos já. E também de ser padre nessa congregação. Mas sempre cabe mais um medíocre, né? Então estamos aí com 15 anos. 15 anos de votos, né? Depois eu fiz os meus perpétuos, mas dá para 15 anos. Castidade, pobreza e obediência. Como é difícil, meu Deus do céu, você ser religioso, de fato. Viver a vida religiosa não é fácil. Mas, como diz o evangelho de hoje, nós vamos continuar insistindo. O evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Conta, mais uma vez, que Jesus volta a Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, volta a Cafarnaum. E ali, então, se reuniu tantas pessoas na casa que ele estava. Mas tantas pessoas que não tinha mais espaço para ninguém. Nesse tempo de coronavírus, né? O que não falta é espaço. Porque as pessoas estão com medo de tudo, né? Medo de ficar perto das outras. O que não falta é espaço. E ainda hoje, não falta espaço, né? Nas igrejas, no coração de Deus. Mas o mais interessante é que, nesse contexto aqui hoje, né? Um paralítico é carregado por quatro homens. E eles sobem ao teto. E eles entram pelo teto. Esse evangelho, para mim, sempre foi um evangelho da insistência. Nunca vai ser fácil. Primeiramente, você vai chegar e vai estar uma multidão. E a multidão te atrapalha. Como dizia Pascal. A multidão te atrapalha. A multidão ali. A histeria, a gritaria. Essas coisas que nós estamos meditando essa semana. O barulho, a distração, a dispersão que o mundo te oferece hoje. Te atrapalha demais. Se você não consegue focar em Jesus. Aqueles quatro homens encontram aquela barreira. Sobe no teto e entra pelo teto. O que significa isso? Insistência. Você que está ouvindo esse teose. Você que quer desistir. Você que já não está conseguindo mais. É só a porta na cara. Essa multidão. Você não consegue passar. Você quer ver o Senhor. Você precisa insistir. Insistência. Persistência. Você precisa insistir. Como esses homens aqui hoje. Carregando esse paralítico. Tem um paralítico dentro de nós. Tem alguém dentro de nós. Que precisa de cura. Que precisa encontrar Jesus. Ele anunciava a palavra. E você tem que insistir. Persistir. Acima de todas as coisas. O demônio. O pai da mentira. Ele vai dizer. Ele vai tentar fazer de tudo para você desistir. Achar que não isso é importância. Ele vai te propor o caminho mais largo. O caminho mais fácil. Ele não vai te propor subir o telhado. Ele não vai te propor subir o telhado. Ele vai te propor você ir embora. Procurar outra coisa. Mas aqui o Senhor está dizendo para você. Aqui. Insistir. Persistir. Qual que é hoje a área da tua vida. Qual que é hoje. O lugar. Onde você está. Que você precisa insistir. Que você precisa olhar. De uma forma diferente. Que você precisa ter um pouco de criatividade. Olhar para cima. Olhar para o teto. Eu tenho que entrar por esse teto. Eu tenho que entrar. Se você tem. Uma determinada. Determinação. Como dizia Tereza de Ávila. Uma determinada. Determinação. Se você tem violência. Naquilo que você tem que fazer. Determinado. E violento. Você entra pelo teto. Você entra em qualquer lugar. Não existe coisa impossível. De se realizar. Existe. Aqui é falta de querer. E falta de dedicação. Não existe. Coisa que você não pode alcançar. Você precisa se dedicar. Você precisa insistir. Você precisa persistir. E aí então. Você encontrará-se. Será que não é isso que falta para você? Entrar pelo telhado? Pela intercessão de São Xabel de Maglufo. São Padre Pio de Peltrautina. Santa Terezinha. Do Menino Jesus. E o doce coração de Maria. Deus Todo-Poderoso. Vos abençoe. Pai. Filho. E Espírito Santo. Deus é sobre vós. E convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.